de tragédias mal resolvidas na história brasileira. A segunda razão pela qual eu me motivei a intervir e participar é que ali estavam envolvidos dois valores constitucionais que são muito caros para mim. O direito fundamental de milhares de pessoas que foram afetadas e a preservação do meio ambiente, uma matéria que ocupa um espaço importante na minha agenda pessoal e na qual acho que o Brasil tem que ter uma liderança global como eu acho que esse acordo vai ser um exemplo mundial de atuação do poder público em tragédias ambientais. E a terceira razão era que nós precisávamos estabelecer no Brasil um precedente importante no enfrentamento às tragédias ambientais para aumentar o grau de responsabilidade e preocupação ambiental de todas as empresas que investem no Brasil. O Brasil precisa de investimentos, nós queremos que as empresas estejam aqui, mas que sejam capazes de cumprir as regras do direito brasileiro e ter o dever de cautela de proteger os cidadãos brasileiros que trabalham para essas empresas e as populações locais. E acho que nós conseguimos, felizmente, produzir um acordo extraordinário. Como tudo que é humano nessa vida não é perfeito, as pessoas podem ter diferentes pretensões. Mas nunca houve na história da humanidade um acordo desse vulto. mais de 100 bilhões de reais novos que vão ser pagos ao longo de 20 anos que se somam a 33 bilhões em obrigações de fazer, de reparação ambiental e a 37 bilhões que já haviam sido gastos desde as primeiras negociações. Era tanto zero, Messias, quando eu botei na minha maquininha eu não consegui fazer a conta. Portanto, nós estamos falando de um acordo de 170 bilhões de reais, possivelmente o maior acordo de natureza ambiental já ocorrido em toda a história da humanidade e em toda a história dos acidentes ambientais. Nós achamos que bem-pedido a gente�� não falarei, mas não asleep.